E olha, o Fundo Amazônia, um instrumento criado para financiar a preservação da floresta, completa neste mês 15 anos de existência. Ele funciona com doações de pessoas físicas, empresas públicas e privadas e de governos de todo o mundo. Com os recursos captados, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, patrocina projetos voltados ao desenvolvimento sustentável da região. E para marcar a data, foi realizar um seminário em Belém, no Pará, sobre a importância do Fundo Amazônia. O seminário contou com a presença de representantes do governo federal e de estados que compõem a Amazônia brasileira, de cientistas, de instituições internacionais ligadas ao estudo do clima e de organizações que trabalham com as comunidades que vivem na região. O diretor da Iniciativa Internacional do Clima e Florestas da Noruega, Andreas Dow Jorgensen, país que mais contribuiu para o fundo Amazônia, elogiou a queda no desmatamento registrada nos sete primeiros meses do ano. I'd like to recommend a long applause for the spectacular reductions in the estimates of deforestation that we've seen. 60% in July, 42.5% in the first seven months. Para o secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, a proteção da floresta amazônica se dá também pela atuação dos povos indígenas e dos projetos financiados com recursos do Fundo Amazônia. Falar em nome dos povos indígenas nesses 15 anos de atividades do BNDES, do Fundo Amazônia, é a gente ressaltar o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, que é a valorização do protagonismo dos povos indígenas. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, ressaltou a importância da ajuda internacional na preservação da Amazônia. Segundo ele, os países sabem que a floresta é fundamental para o controle do aquecimento global. É que o fundo do clima só existe, porque existe uma parte da humanidade, e aqui falo de alguns governos amigos e parceiros, como a Alemanha, a Noruega, a Inglaterra, agora também os Estados Unidos estão chegando, a União Europeia, que entendem que o combate à crise climática passa decisivamente pela Amazônia.